Em 2011, cerca de 325 mil pessoas com deficiência trabalhavam com carteira assinada no país. Um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Raquel tem 22 anos e é assistente administrativa em uma rede de farmácias em Brasília. A deficiência auditiva não foi obstáculo para conseguir emprego. Eu me esforço para poder crescer. Eu acho que também depende de cada um para crescer. Se tiver força de vontade para trabalhar, com certeza, qualquer um cresce como pessoa normal. A rede de farmácias onde Raquel trabalha foi uma das empresas que contribuíram para o aumento do número de pessoas com deficiência em empregos formais no país no ano passado. Os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, divulgados nesta terça-feira, mostram que em dezembro de 2011, cerca de 46 milhões de brasileiros trabalhavam com carteira assinada. Desses, 325 mil eram pessoas com deficiência. Um aumento de 6% em relação a 2010. Significa autonomia, significa empoderamento, protagonismo, cidadania. Eu acho que a gente define assim, as pessoas com deficiência começam a sair de suas casas e começam a ter acesso ao trabalho, podendo melhorar a sua geração de renda e sua qualidade de vida. Os homens ainda ocupam a maior parte das vagas preenchidas por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas a quantidade de mulheres nesse grupo está aumentando. A participação do público masculino cresceu no ano passado 4,5% e a das mulheres mais de 5%. Nós temos feito política para as pessoas com deficiência, com foco, inclusive, na mulher com deficiência. A própria Secretaria de Política para as Mulheres tem trabalhado esse tema. Então, nós temos percebido que as mulheres com deficiência também têm conseguido ter acesso. E eu acredito que, talvez para o próximo ano, ou logo em breve, nós já tenhamos uma quantidade de mulheres no mercado de trabalho igualmente aos homens com deficiência no mercado de trabalho.